Olá, minha gente! Loja Barão, todo mundo sabe, tradicional, simpática, é o crediário Abre Fácil. Estamos aqui na Capitão Miguel Ferreira, com a dona Lenir, essa meninada linda, que nos atende com todo carinho. Dona Lenir, seja muito bem-vinda no programa. Obrigada, cara. A senhora está muito elegante hoje, dona Lenir. Obrigada, cara. Só para esperar vocês. Gostei desse clima alegre para atender as clientes também. É isso aí, cara. Dona Lenir, hoje nós vamos ter uma moda diferenciada aqui. Isso, cara. Como a Loja Barão trabalha de gatinhana caducano, hoje nós vamos mostrar a moda plus. A moda plus é... Que muitas pessoas vão dizer, você trabalha com o tamanho grande? Então nós vamos mostrar o nosso plus, que nós trabalhamos para os grandes homens e para as grandes mulheres. Então, o homem e a mulher que tiver aí... Que tiver aí procurando roubo, falar, ah, eu não acho da minha cidade. Aqui na Loja Barão você encontra. Não só da cidade, como da região. Então... Gente... A gente tem o tamanho que você aguarda e que você precisa. Até que número nós temos, dona Lenir? Dependendo. Bermuda, nós temos até 84. Então não tem como não vestir. Não tem. E não passa perto. De jeito nenhum. Começando aqui pela bermuda, dona Lenir. Vamos começar pela bermuda, cara. Aqui nós temos, ó, uma piscina. Praia, piscina, bonita. Praia, piscina, no taquetel, com bolso, sem bolso. Temos essa daqui, olha, no taquetel também, a cargo. Muito bem. Temos a especial. Linda. Porque a gente fala assim, ah, mas você trabalha com a moda plus? A nossa moda plus é plus realmente, ó. É plus de verdade. É plus de verdade. É pros grandes homens não ter aperto. Que maravilha. Olha aqui, as bermudas modinhas. Não é porque você tá fora do peso que você tem que pôr aquela bermuda assim. Aqui é tudo lançamento. Aqui você anda na moda. Na moda, olha. E aí vai combinar com aquela camiseta top. Com a camiseta, com a calça. Essa daqui, olha. É. A calça jeans com lycra, gente, olha. É aquela que estica. Pra quem trabalha. O gordo sente um pouco, quer conforto. Então aqui você encontra qualidade, tamanho e conforto. Olha aqui, que maravilha, Dona Lenir. Olha aqui, olha. Maravilhosa. É uma calça que dá pra você usar até com blazer, porque que ela é uma lavagem muito bonita. E aqui é a camiseta combinando com as bermudas. Aqui nós temos as camisetas, que tem uma variedade muito grande. Olha que bonita. E é bem jovem, não é porque que tá fora do peso que tem que andar feio, tem que andar bonito. Tem que andar bonito, tá certo. Olha, nós temos a polo, olha. Aham. Maravilha. Tem ela na lisa. Olha aqui, que linda, Dona Lenir. Temos listada. Listada, olha que coisa linda, gente. Olha. Temos com bolso, sem bolso. Com bolso, sem bolso. Aqui com bolso. E ó, e trabalhamos com a moda íntima também, no especial. Ah é, Dona Lenir. Temos a cueca, temos ela na box, temos esse box. Que maravilha. O pijama, tudo no especial também. Então tem tudo. Tudo. Para a linha que é a plus. Isso, olha. As meninas esqueceram de pôr, que é a camisa social. Coisa linda, olha aqui. Mas temos a camisa social também, que vai até o tamanho 12. Se precisar de um blazer, tem também. Tem também. Temos os costumes também grandes. E vamos caminhando aqui, porque... Vamos aqui, ó. O Dona Lenir. Agora, nós vamos mostrar para a mulher. Aqui foi para os homens. Aí é para os homens. Agora é para as mulheres. Agora aqui para a mulher. Nós temos os vestidos de viscose, regata. O nosso plus realmente é o plus. Entendi, Dona Lenir. Olha que coisa linda, alegre. Para quem gosta da malha. Olha aí, esse aí é para uma ocasião especial, Dona Lenir? Não, é um vestido normal. Você pode pôr à noite, é um vestido de malha. É que eu vi o detalhe de pérola aqui. Tem pessoas que gostam. Eu acho bonito. Tem esse daqui, olha. Olha o tamanho do vestido. Olha, Dona Lenir. Então você não fica preocupado. Que tecido que é esse aqui, Dona Lenir? Viscose. Olha, ele é aquele que modela a gente. E tem mais. Chegando aí fim de ano, nós vamos ter uma grande variedade. Sei. De modinha, vestido. Olha aqui. Esse também, olha. Mas estamparia tudo moderna. Coisa linda. Tem o mais jovem, tem o mais senhora. Nascendo na malha, só para você ver o tamanho do nosso plus. Porque às vezes você trabalha com moda plus, mas veste 48. Entendi. Aqui é para quem está realmente. Realmente que é grande mesmo. Grande homem e grande mulher. É para os grandes homens e para as grandes mulheres. Que maravilha. Não tem aperto, minha amiga. Aqui é algum... Nem no bolso, nem no corpo. Aqui... Aqui algumas opções que a gente está mostrando, mas a nossa variedade é muito grande. É grande, cor também. Tem todo modelo, gente. Viscolaicra, olha, que gracinha de vestido. Vestido mais jovem, amarra, dá uma ajeitadinha. Fica uma gordinha jovem. Fica a gordinha jovem, está certo. Olha aqui, viscose também. Na viscolaicra aí. Viscolaicra. Com renda, com detalhe de renda na manga. Fica uma roupa prática, gostosa. Linda. Comfortável. Agora nós vamos começar nas blusas. Blusas. Estamos entrando no verão. Temos as blusas regata. Uma grande variedade de cores, estampa, lista. Já pode ir pensando no Amigo Secreto. Já pode ir pensando. Porque já está aí, Dona Lenir. Tem para quem gosta de uma manguinha mais compridinha aqui. Não gosta que parece o tchau. Temos ela. Tá certo. O tchau é aquele que balança assim. É o meu aqui, cara. A senhora parece musculosa, Dona Lenir. Aqui, linda. Temos as variedades. Temos no liso, temos nos estampados. Temos no viscolinho. Tem uma grande variedade. Aqui você vai vestir. A moda da moda. A moda da moda dentro do teu bolso. Exatamente. Sem te apertar. E sem apertar o corpo também. E nem o bolso. Não é porque o tamanho é grande que o preço é muito maior, não. De jeito nenhum. A qualidade, olha. Olha aqui. Ah, não tem... A escolha é grande, gente. É muita coisa. É muita variedade. Você chegando aqui... Você tem que vir mesmo. Tem que vir para ver. Para ver. Agora aqui nasceu umas calças. Para quem está acima do peso, que é uma calça mais modinha. Nós temos ela aqui, com o elástico embaixo. Sim. Igual está usando. Para pequena, nós temos a grande. Ela vem com o elástico de ajuste nas costas. Perfeito. Que vai também ao tamanho especial. Perfeito. Sob medida. É tudo as roupas bem. É o que eu te falo. O nosso plus... O que é isso aqui, Daner? Esse daqui é uma malha. Ah, é malha. Uma malha própria para calça. Ela é mais firme, não fica aquela coisa. Olha. Colorida. Temos as pantalonas. Que coisa linda. Como fica colorida. Tem várias cores. Temos aqui, ó. Ah, bermuda. Um short. Short. Esse daqui é um tamanho 66. Sim. Tem maior e tem menor. Ele estica também, Daner. Estica, ó. Tem esse aqui com ajuste de elástico também, olha. Sim, senhora. Então, a nossa variedade no plus é bem grande. Que coisa linda. E temos de tudo. Temos a saia, temos o short, temos o vestido. Lembrando que temos o tênis para combinar com a parte esportiva e o sapato social. E como vocês sabem, como eu trabalho com o plus em confecção, eu trabalho com o sapato também. O sapato também. Dá diferença, Daner, do plus? Quem veste o plus, o sapato também é diferente? Às vezes não. Às vezes a pessoa tem o pé mais avantajado. Mais avantajado, então. Aí eu trabalho com o feminino até o 43. Tranquilo, tranquilo. Aqui nós temos as saias, ó. Para quem não usa short, usa saia. Ela tem bastante elastano, olha. Nossa, essa aqui fica perfeita. Ela veste. Não vai apertar nunca. Nunca. Temos mais cores. Aqui é só para a pessoa conhecer o que a gente tem. Exatamente. Tem essa daqui, ó. Que tem o ajuste de elástico do lado. Para fazer a cintura e não precisar apertar. Olha. Temos no colorido uma grande variedade de cores. Esse aqui dá para você ver. Muito lindo. Olha, temos o vestido de festa. Ah, Dona Lenir. No tamanho grande. Tamanho grande também tem para festa. Às vezes a mãe vai numa formatura de uma filha, está fora do peso, está preocupada. Aqui você encontra. Sim, senhora. Esse aqui nós temos. E não é repetido. Você não vai encontrar outro igual. Isso aqui, que material que é, Dona Lenir? Esse daqui é a renda no algodão. Ah, é renda no algodão. A renda no algodão. Sei. Esse daqui, olha. É um vestido mais... Tem mais cores. Sim, senhora. E outros modelos também. Para quem está um pouquinho acima. Perfeito. E está procurando um vestido de festa. Deixa eu ver se eu consigo desenrolar esse aqui. Pode mostrar no cabide mesmo. Vou mostrar no cabide. Lindo. Olha aí que cor verde. Lindo, Dona Lenir. Muito lindo. São vestidos diferentes. Sim, senhora. Para uma formatura. E outra coisa, verãozão está aí, temos o maiô. O maiô também. Seca a barriga, do tamanho especial. Ele seca a barriga, Dona Lenir? Ele seca. Ele já vem com material próprio. Já fica justinho. Vai deixar você todo elegante. Todo empinadinho. Que beleza, empinadinho. Esse engana. Ele engana. Esse é para a mulher do Barnabé. E esse aí é o mesmo estilo, Dona Lenir? É isso. Todo seca a barriga. Todo seca a barriga. E a pessoa ganha e veste, fica todo elegante. Nossa, que beleza. Olha aí, e confortável, não é, Dona Lenir? Só confortável. A gente tem a nossa variedade, a nossa... É muito grande. Muito grande. Em vestido, saia, bermuda. Isso aqui é apenas um pouquinho de cada coisa que a gente trabalha. Sim. Para o cliente que ainda não conhece a loja, começa a ver o que a loja Barão trabalha. Dona Lenir, como está a condição de pagamento aqui do Crediário Abre Fácil? Como funciona? Nós ainda estamos com o Crediário Abre Fácil. Sim. Porque a pessoa chegou, está tudo bonitinho, ele já sai com a mercadoria. Que beleza. E trabalhamos com o cartão. O cartão de crédito. O cartão de crédito, dependendo do valor da pessoa, a gente vai aumentando o prazo. O prazo, o limite, tudo. A gente vai levando os limites, vai levando tudo. Venha para cá. Aqui é de segunda a sábado, gente, na Capitão Miguel Ferreira, próximo ao supermercado Pierinha, a Ruda teve direta. De segunda a sábado, de segunda a sexta, até que horas que vai, Dona? De segunda a sexta até às dezoito. Até às dezoito, no sábado. No sábado vai muito do movimento, às vezes até às dezesseis. Olha! Desde o seu movimento vai até às dezessete. Gente, sejam muito bem-vindos. Aqui tem uma equipe maravilhosa que vai lhe dar sugestões, que vai mostrar o que combina com você, o tom da pele, a cor da roupa, o que combina. Você vai sair impecável daqui. Muito sucesso, Dom Lenir. É isso aí, nós estamos esperando por vocês. Venha ser feliz com a gente. Aqui na Loja Barão.